Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Café. Assim como combinado na semana passada, nós estamos aqui hoje, eu, Gabriel e o Alisson novamente para falar então dos tipos de poda. Hoje nós vamos miuçar mais cada tipo de poda. Para dar início, vamos na menos drástica então e vamos para o decote. Gabriel, chegando na lavoura e vou podar ou não vou podar, vou optar pelo decote ou não? Quando entraria essa questão então do decote? Bom, Xande, primeira coisa, o que seria o decote? O decote nada mais é do que reduzir a altura da planta, somente. Vai lá, corte o topo da planta e se ela tem dois metros e meio, ela vai vir para dois metros e vinte, para dois metros, aí depende de cada situação, de cada planta. Mas nada mais é do que reduzir a altura. Definição do decote, redução do tamanho da planta, corte do topo. Quando que a gente vai optar por esse tipo de poda? Geralmente, na primeira poda, na primeira vez que a gente vai podar a lavoura, é a hora que ela responde melhor a esse tipo de poda. Por quê? Porque ela ainda é uma planta bem ramificada lateralmente, que tem ramos para geotrópicos que podem crescer, que podem produzir. Então isso aí é um indicativo que a gente vai usar nesse tipo de poda. O que é importante no decote? Porque quando você corta o topo da planta, você quebra a dominância pical. Se você quebrou a dominância pical, você estimula a brotação lateral. Plantas como principalmente um acaiá da vida, que é pouco ramificada, tem muito ramos da geotrópica, mas o ramos da geotrópica é pouco ramificada. A hora que você dá um decote no acaiá, quebra a dominância pical, que é forte demais, não só no acaiá, mas eu estou citando ele como uma principal cultivar de dominância pical muito forte. Quebra a dominância pical e ele começa a soltar ramificações secundárias, terciárias, quaternárias, e aí a planta se refaz, a planta faz uma saia bonita, ela veste, ela encorpa, vamos assim dizer. Então é importantíssimo o decote com essa quebra da dominância pical. Então tudo bem, mas nós temos essa quebra, mas vamos pensar que aí essa quebra de dominância, a gente tem que pensar se é um cultivar de porte alto, de porte baixo. Oxand, inclusive, nas nossas reuniões do Procafé, eu mostrei um vídeo que eu fiz, porque tem que tomar cuidado, porque às vezes se a pessoa fizer um decote na lavoura errada, ele não melhora a perda de saia, ele intensifica a perda de saia. Por quê? Aquele ramo lá de cima, ele cresce, veste, vai lá embaixo, você acha que refez a saia. A hora que você pega aquele ramo lá de baixo, levanta e está na altura do peito. Então tem que tomar cuidado. O decote é importantíssimo, fantástico, a lavoura é certa. E o que você me fala dela na lavoura, então, de porte baixo? Hoje, o que nós estamos identificando as cultivais de porte baixo, nós estamos realizando a próxima poda que nós vamos falar que é o esqueletamento, nós não estamos usando cortar o topo da planta. É só o corte lateral deixando o topo para subir, porque a dominância pical dos portes baixos é péssima. Quando você decota um porte baixo, exclusivamente decote, para o sul de Minas funciona mal. Para o Cerrado Mineiro, norte de Minas, Bahia, onde as plantas crescem mais, funciona bem. Para nós aqui no sul de Minas, não tem sido uma poda legal, não tem funcionado bem. Um outro detalhe, as variedades de porte baixo, é você tentar, quando a época da poda, essas lavouras, elas têm que começar a serem podadas mais velhas, maiores, mais altas. Mais altas. Então, isso demora mais tempo. Porque a de porte alto, rapidinho, ela está com 3 metros. E a de porte baixo, ela demora. E assim, o porte alto é uma coisa engraçada. Você poda ele mais baixo, o outro refaz, vai lá em cima e fica alto. Quando tiver, a gente corte baixo. Os catucaís são muito vigorosos. Mas se você pegar um catuaí, um topázio, e podar ele baixo, ai gente, dificilmente ele vai voltar a ser um pé grande de novo. Dificilmente ele volta a ser uma planta grande de novo, viu? Às vezes dá certo, mas a maioria das vezes dá rápido. E já para o porte alto, o decote é muito bem lindo, né, Gabriel? Pode ser salário. Principalmente para reduzir o tamanho do planta. E principalmente nos primeiros cortes, né? Para dar esse revigoramento da saia, é muito importante. Quando você fala em poda, a primeira poda que vem na cabeça do produtor é esqueletamento. Esqueletamento virou praticamente sinônimo de poda em cafeicultura. De tanto que é utilizado. O que são os critérios de esqueletamento? Nós temos diversos, né, Gabriel? Diversos critérios aí para se entrar no esqueletamento. Nós vamos falar no próximo episódio a respeito de safra zero. Que é outra história, né? Aí é uma entrada no esqueletamento por opção. Mas fora isso, o que são os critérios, Gabriel? O que você fala para nós dos critérios importantes aí? Basicamente, o esqueletamento, o que é o esqueletamento? Isso. É a gente cortar os ramos plagiotrópicos, ramos laterais de um lado, corta do outro lado. E realiza também o decote, que é a redução da altura da lavoura. Dentro disso, a gente tem a variação de esqueletamento e desponte. Isso. O que seria a diferença? Seria o comprimento que eu vou cortar desses ramos plagiotrópicos, desses ramos laterais. Exato. Se eu cortar eles mais comprido, a gente chama de desponte. Desponte. Se eu cortar ele mais curto, em torno de 10 a 15 centímetros, 15, 20 centímetros, a gente chama de esqueletamento. Quando que eu vou fazer um desponte? Quando que eu vou fazer um esqueletamento? Geralmente, se a planta é bem ramificada lateralmente, com bastante ramos plagiotrópicos, ela me dá a opção de fazer um esqueletamento. Com certeza. Eu trago para mais curto, eu tenho bastante ramo para soltar a brotação nova. Então, essa planta tem uma arquitetura boa que vai brotar bem e vai me formar uma planta produtiva novamente. Quando eu tenho menos quantidade de ramos laterais, ramos laterais mais finos, em menor quantidade, às vezes já morreu um pouco, aqui está meio falhado, a gente faz a opção pelo desponte. Que é cortar os ramos plagiotrópicos mais compridos com relação à hache principal. E o que o produtor precisa entender, né, Gabriel, é que isso não é opcional. Não. Isso não é opcional, porque o produtor vai... Eu prefiro cortar mais comprido, eu prefiro cortar mais comprido, isso não é opção. Isso é a lavoura que vai falar, vai mostrar qual que é o... Se ela tiver muito ramo lateral e você podar mais comprido, ela vai embatumar, vai vegetar e não vai produzir bem. E aí dá aquele crescimento, aqueles nós impurtos, na ponta do ramo, aquele que não flore direito e não vai produzir. Não, aí vira uma produção baixinha, fica péssimo. E se ele tiver pouca ramificação lateral e realizar um esqueletamento... Aí vai ter que fazer uma recepa depois. Aí depois é praticar... ou sabe o que acontece muito? Ele conduz broto. Aí tem que conduzir broto. Por quê? Porque o ramo não sai. Fica... Ele não fica vigoroso. Não fica vigoroso. Não sai. É pouca ramificação, tá broto demais. Às vezes o produtor acaba descuidando daquela quantidade de broto. Que é o inverso de quando a gente faz um esqueletamento numa planta que pede um esqueletamento. A gente tem ramos laterais em quantidade suficiente, em calibre suficiente, para a gente ter uma brotação vigorosa. E aí daquele ramo que você cortou ali vigoroso, ele solta aqueles ramos que vão dar 12, 15 nós de crescimento. Que é o ideal... Para nós, a gente chega, bate o olho, é isso, é aquilo. Mas às vezes o produtor, na hora de fazer, ele confunde. Então, produtor, importantíssimo, não confunda esqueletamento com desponte. Desponte, aonde tem pouco ramo lateral. Esqueletamento, aonde tem muito ramo lateral. E aí você só abre um fator importante, que o produtor às vezes faz errado. Onde era um esponte, ele faz o esqueletamento, aí começa a ter broto, aí ele começa a querer que o broto venha para tampar aquele buraco da falta de ramo. Aí a lavoura empapuma, aí ele tem que partir para a nossa terceira opção de poda. Seja por isso, ou por uma lavoura que já vem sendo malbuluzida, ou com uma idade muito avançada, aí ele parte para a receita. Gabriel, quando você entraria na receita? Bom, Xande, basicamente, eu como produtor, eu não quero deixar a minha lavoura chegar no ponto de ser recepada. Se a minha lavoura fechou, excesso de haste, perdeu saia, não está produzindo, não tem ramo lateral suficiente para realizar o esqueletamento e nem o desponte. Às vezes você fala, dá para fazer um desponte. Ou Deus lhe importa ter uma geada. Ou então, esse problema que eventualmente acontece, esse ano a gente viu aí uma geada que eu, como engenheiro agrônico, nunca tinha visto na minha vida. E levou muitas lavouras a terem que ser recepadas. O que é a recepa em si? É a gente cortar a planta a 40, 50 centímetros do solo. A gente vai tirar toda a copa da planta e refazer essa planta como um todo. Aí, se tiver muitas hastes, nesse momento você já vai fazer aquela limpeza, vai tirar e vai deixar um tronco só e conduzir. Aí, a primeira pergunta que vem para a gente, recepa com pulmão ou sem pulmão? Se tem pulmão, não era recepa. Não devia ser recepa. Devia ser esqueletamento. E uma coisa importantíssima. Às vezes você cola uma lavoura, 90% não tem nada, mas 10% ainda tem um ramo ali embaixo. Tira esse ramo da recepa. Não larga esse chamado pulmão. Tira esse ramo. O produtor que teve lavoura recepada, que está vindo de giada, está na hora ainda. Está na hora ainda. Se tiver aqueles raminhos ali embaixo, corta aquilo, porque você pode observar que a planta que a recepa está sem o raminho lateral, o broto está muito melhor do que onde está com os raminhos laterais. A força que aquele ramo lateral pega é impressionante. O broto sai com muito menos vigor. Agora, um ponto importante da recepa é que aqui nós estamos falando agora de uma recepa de giada. E a giada pegou muitas lavouras novas, lavouras com estande muito bom, lavouras que eram vigorosas, com a cultivar muito boa. Aí justifica totalmente a recepa. É essa recepa que sobra um pulmãozinho. Dessas lavouras que sobram pulmãozinho. Lavoura que não ia ser recepada. Sim, não estava no programa. Mas por algum outro motivo, ela teve que ser recepada. E por que sobra pulmãozinho? Porque a giada queimou de cima para baixo, sobrou lá no fundo. Agora, mas eu falei isso para um ponto importante, a diferença de recepa ou renova. Porque nós vemos aqui algumas características da lavoura que te levam para uma recepa. Estande muito bom, plantas novas que sofreram alguma adversidade climática, plantas que ainda têm um bom vigor e que te levam para isso. Porém, se eu tenho uma planta muito velha, que eu tenho espaçamento inadequado, eu tenho falha na lavoura e foi tudo mal conduzido, um vigor muito baixo, um chifre. A primeira coisa que a gente tem que falar é que, por melhor que a lavoura esteja, quando você faz uma recepa, de 10% a 15% no broco. Ainda faz. Então, às vezes você já tem um estande que não é o ideal, com um pouco de falha natural. Você vai recepa, você vai ter pelo menos menos 10% do estande. Só nessa aí já compensa você renovar. Sim. Então, o que são os critérios para tomar a decisão? Recepa ou renova? Primeiro, variedade. Se a variedade, se a cultivar for ruim, arranca. Cultivar é boa? Vamos para o próximo. Estande. Qual que é o número de plantas por hectare? Se o número de plantas por hectare é bom, beleza. Se for ruim, renova. Se for bom, vamos para o próximo. Qual que é o vigor da lavoura? Número de plantas mortas na lavoura é alto? Vamos para a renovação. É baixo? Vamos para a recepa. Então, o critério é cultivar boa, estande bom e pouca falha no estande. Porque, igual o Gabriel já disse, vai ter, de qualquer jeito, uns 10% vai ter de falha no estande, de uma recepa. Quando a decisão for recepa, ela tem um outro fator importante com relação à época. O que eu acho que é importante a gente ressaltar? Se eu for dar cedo uma recepa, o que é cedo? Logo após a safra, junho, julho, eu vou ter uma primeira safra no próximo ano, que para a recepa é considerada boa, 30 sacos por hectare. E ela volta com a segunda safra, de 40. O que eu tenho feito, geralmente, nas minhas recepas, quando a decisão é por recepa? Eu deixo para podar um pouquinho mais tarde, setembro, outubro. Porque a primeira safra vem com uma catinha, vem uma safra muito pequena, 10, 15 sacos por hectare, só cata aquilo na mão. E a segunda safra, a primeira safra boa, após a cata, que vem com dois anos, é uma lavoura de 70 a 90 sacos por hectare, que eu vou conseguir colher de máquina. E a outra, o que vai acontecer? O 30 é de mão, o 40 você fica com dó, às vezes você acaba com a mão, mas se você puser a máquina e vai estragar, e a terceira safra não é lá grandes coisas, você fica numa dúvida da nada. E na média? Na média, no final das contas, fica muito parecido. Facilidade de manejo. Facilidade de manejo. Eu, por facilidade de manejo, eu prefiro podar uma receita um pouquinho mais tarde. E você vê a diferença da condução de uma lavoura simplesmente por ter podado mais cedo ou mais tarde. Ou mais tarde. Ela te dá um manejo mais difícil ou um manejo mais simplificado. É isso? Mais alguma coisa? Beleza. Pessoal, então é isso. É o que a gente tinha para falar para vocês hoje. E agora a gente volta, na próxima semana, falando exclusivamente sobre safra zero. Que como diz o Artes, quando a gente fala em poda, muitas vezes a pessoa já esquece das outras e pensa que poda safra zero. Poda safra zero. Então, na semana que vem, a gente vai falar mais exclusivamente sobre safra zero. Valeu, Artes. Valeu, Gabriel. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.